Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais uma volta teste Vamos tentar fazer essa volta mais curta que eu estou sem cartão de memória Mais uma vez me perdoe pelas vibrações por conta das ruas Avenidas e rodovias, os buracados da cidade Vamos ver quanto tempo que a gente faz daqui até lá no Frutal Vamos ver quanto tempo que a gente faz Vamos ver quanto tempo que a gente faz Pedala, pedala, pedala O pedala aqui faz a função da segunda marcha Segunda e primeira é subida forte A primeira é para sair Mas quando tem muita clive Quando morre muito bravo Dá para ver até o teto Aí tem carro que pede primeira Tenta estar e o cheiro do rico Que uma delícia Aí ó Mais um colega de trampo aí Um colega de trampo Um colega de trampo Esse é um colega de trampo Esse é o colibrinho E o último ali é o quero-quero Nós vamos fazer o retorno no antigo ponto final dessa linha Ali 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 O O O O O O O O O Deixa eu ver o figo Legenda por Sônia Ruberti